Aqueles caras postaram um vídeo há 30 minutos Eu vou ter bastante conteúdo, né? Conteúdo hétero agora da live Mas eu quero ver Esse aqui, ó Quem é o mais alto? Fiquei muito... Isso aqui me pegou muito Fiquei muito interessada Quem é o mais alto? Aqueles caras Hoje vamos ordenar participantes desconhecidos baseados na altura As regras são assim Gente, o favorito de vocês também é o Donatello? Eu posso dizer que ele é meu UTT? Nós temos cinco participantes com cinco alturas diferentes E é nosso trabalho ordená-los da menor para maior Nossa senhora, essa aqui não é, ó Essa aqui não é Se for essa daqui Pode agora mesmo o Renan Bolsonaro entrar e fazer um pirocóptero aqui na minha casa Será que vamos conseguir acertar? Vem descobrir Tem que fazer um desse com os mods Mas aí não tinha nem como, né, véi? Fazer quem é o mais alto com os mods é sacanagem O mais alto vai ter 1,52 E 2 Tá maluco Então, a B2 estamos aqui com essas belas cabecinhas, né, até então Dentro de uma caixa e é o ranking de altura Então a gente vai fazer do menor para o maior O volume tá bom? Vamos tentar adivinhar com algumas perguntas aí esse ranking, né Cara, o Matheus no meu monitor, olha Esse primeiro round é uma coisa mais assim, simplesmente, né, é... As cabeças, né, a gente vai fazer pelas... Pelas cabeças mesmo Alguém quer se arriscar aí? Já pergunta quanto carça, quanto carça O centro avante de um time de meio de tabela do campeonato alemão A número 4 tá em pé Ela provavelmente tá em pé Eu quero saber quem que vai lá, irmão Bora lá, velho Bora Esse aqui tem 1,62 Mano Primeira coisa já, tá? Primeira coisa que eu já vou falar Essa mina aqui, ó Se ela for mais alta que a Julia Se ela for mais alta que a Fumando, eu sou maluca, pô Esse cara aqui é alto Esse cara segundo aqui parece ser alto também Porque ele tá se escondendo demais Ou ele é muito baixo Ou ele tá se escondendo demais pra não ver o tamanho do pescoço dele Porque pescoço de homem revela muito quando é alto, quando é baixo Esse aqui não vejo Me parece que o meu amigo aqui tá pedindo arrego E ele é? Não só parece alto como... Né? O maluco é assim Tá sofocando Só que ao mesmo tempo podem ter nerfado o banquinho dele Eu tenho medo de falar que a pessoa é bonita e ela abrir a boca e falar alguma merda Então eu vou deixando Ele tem uma certa moringa Que tipo assim, se ele for muito pequeno vai ficar desproporcional É exatamente o que eu falei Ai, fiquei até emocionada com o Donatello Ó, pra mim já tá bem colocado ali, tá? De cara inicial, eu achei cara de alto Parece que ele vê o mundo sempre tipo assim, tá ligado? Caraca Entendeu? O número dois também, vocês trouxeram essa... A moringa? A moringa, a moringa Essa moringa aí não representa... Essa moringa se afogando aqui Essa... Isso aqui é melhor não? Ela também tá se escondendo Deixa eu ver ela Pô, eu tô falando, esses banquinhos estão nerfados, cara Tá, ó A terceira mulher Ela é alta Ela é mais alta que a Julia Eu vou chamar aquela ali de Julia porque é impossível ser ela É a Gil Ali tá Uma mistura da Gil, da Fumanda, da Lauren, da Lucy, tudo junta Tessa, quem mais tem um metro e meio? Rafa É uma mistura delas tudo Agora o que que acontece Essa mulher que tá ali Ela é alta porque Ela tá tentando também esconder Igual esse segundo aqui Ela tá tentando esconder E ela não tá nem mostrando o pescoço Aquela ali já tá mostrando o pescoço Que ela tá pensando já pro caralho Ela pensou, pô, foda-se Não tem como E eu sei que essa mulher parece hombruda também Que é igual eu Nós mulheres altas, hombrudas Sabemos como é Gente, eu acho que isso aqui também é bait Eu vou com todo respeito Essa amiga tá entendendo Eu acho que as pessoas que estão mais pra baixo São as mais altas Porque esse da ponta eu também acho que tem cara de alto É, não, devagarzinho aqui De longe pra não ter nem isso Assim, é uma maneira bem burra Essa que vocês estão fazendo Pera, pera, pera Por que, ó? Pera aí Vocês estão me virando Mano Ela andandinha tá me destruindo Moleque Mano, mas isso daí é roubar Ele tá me destruindo Ela sabe andar na caixinha Cara, eu tô achando ela alta, mano Eu achei ela alta Ela é alta, hein Ela é alta, hein Ela não é baixa, não Ela é só primeiro round também É, não, exatamente A gente vai saber o nome da galera depois, tá, gente? Só pra ficar bem claro Tá todo mundo curioso Tá todo mundo curioso Mano, esse Esse segundo aí é alto, véi Tá muito bem Não é possível que eu não vá ter experiência pra falar isso Eu podia ficar o dia inteiro vendo isso, mano É, eu vou pra caralho Tá muito, muito bem Como é que ele olhando pra cima? Pô, essa menina é muito pequena, véi Que estilo Tudo certo? A gente tá se afogando Sim, cara Ô, Belch Alvim, enquanto vocês fazem isso, cara Explica aí por quê E aí? Ele? Ele não é baixo Essa moringa aqui, se afogando Ele tá... Se ele for baixo, ele é um mini-crack, né, filho? Que, pô... Não, mas é isso, cara Primeiras impressões, assim O que que eu tive de primeira impressão? Pra mim, atacante Eu ia... Eu ia falar alemão Pode ser atacante italiano Vincenzo, alguma coisa Homem de área Ele é alto Esse cara é alto Mas 100% que esse cara é alto E aquela mulher é alta também, mano 9 Alta, não sei, cara Me passa essa vibe, mano Ela jogou vôlei de praia Ela jogou vôlei de praia É isso E aqui eu fui mais na vibe de vocês Vocês falaram que ele é um pouco mais alto Trouxeram a moranga Pô, mano Tay Dash enviou 600 beats Como se não fosse nada Obrigada, Tay É como se... Ai, um negocinho 600 beats E aí, obrigada E ela só mandou pra eu Obrigada, Tay Tamo junto, meu amor Não, falando moranga É moringa Ai, olha Como argumento A gente não falou do nosso assunto Inclusive uma moranguinha Um camarão da moranga Ai Meu Deus do céu O que eu não faria Por um camarão da moranga Agora é... Ele já tá no lugar certo Não sei se certo Mas tá por aí Segura eu não tô, não Mas round 1 foi concluído Primeiras impressões apenas Né Tudo bem, querido Cara, eu não concordo Não Eu concordo que os três são os mais altos Mas eu não sei se esse cara é mais alto Alto Não sei Vamos ver E bom, minha primeira pergunta já vai ser muito tranquila pra gente começar, né De leve o nome de vocês E idade Começando com você, querido Sou Luan, tenho 27 anos Luan Que medo de quantos anos tem aquele ali que eu falei que é bonito 27 anos Isabelle, 25 Ah, bonitinho É, e agiu, cara Caio, 24 Porra Obrigado a Deus Falou que parece ser um zagueiro da NBA, pô Zagueiro da NBA 27 anos Voz de alta Voz de alta, vim Deixa eu ver Deixa eu ver Nós que temos voz grave, sabemos Isabela, 27 anos Voz de alta Voz de alta, vim Então tem uma pele e uma bela, é isso? Um pouco, um pouco Daniel, 25 anos Eu tô falando Eu tô falando Voz de alta, Daniel Cara, acho que eu gostaria de começar então Depois de você, né Puxando a perguntinha Como é que é o nome do cara que é gato ali? Esqueci Porque eu não presto atenção no nome Preciso atenção na idade Como é que é o nome dele? Poderiam me... Me... Caio? Caio, não Caio, não Aquela, né Assim, eu vou um pouco pra infância, né Porque eu quero fazer uma construção aqui, né Cato, é a infância É, eu vou pra infância E eu queria saber Luan Ninguém vai perguntar quando calça Assim, o momento que você passou na infância Relacionado à sua altura é de constrangimento, né Na escola, alguma coisa desse tipo Enfim, fica à vontade Nunca tive nenhum momento de constrangimento, né Nunca teve problema com a altura? Tudo certo Não é ele É o cara de meia altura O cara de meia altura regular Não é ele Na verdade pode ser ele Porque ele é homem, né Eu, qualquer lugar Ai, meu Deus Ela é modelo Ela joga basquete Tem que investir Leva no Raul Gil Leva no Raul Gil Vamos aplaudir Ai, tomar no cu todo lugar, porra Eu tinha uns 70 já com 13 anos de idade Meu Deus Leva no Raul Gil Muito grande Ela joga dominó Ganha dos velhos E é grande É modelo Pode, pode Isabelle Não sei Comprar roupa, talvez Tá Beleza Caião Teve uma época que queriam me chamar Não deixei, né Obviamente Que queriam me botar o apelido de pirulito Porque só tinha cabeça Puta, eu pensei Eu pensei, vocês pensaram Vamos, pá Não, mas é por causa da tua altura ou porque tu era muito magrinho? Pela cabeça Eu vou ter que anotar aqui Tentaram apelidá-lo de pirulito E não conseguiram Porque ele não deixou Se ele não deixou É, muito se explica Exatamente Isabela É, quando eu era criança Eu não Os pais das crianças não deixavam brincar no parque de diversão Porque tu ia pisotear nas pessoas, né Eu já botei aqui Isabela gigante Quando eu era criança uma vez no Beto Carreiro Minha sala inteira Bem bonita lá no carrossel Que tem lá dentro daquele restaurante Que tem, sei lá, uma praça de alimentação no Beto Carreiro E eu não entrei porque a altura mínima A altura máxima que tinha Pro pessoal entrar Era 1,65 Eu já tinha mais de 1,65 E ficou a palhaça lá vendo A sala inteira No carrossel E eu lá assim, ó Olhando pra eles É assim que nasce o Coringa Entendeu? É assim que nasce o Coringa Cara, mas olha só Eu vou te falar Pode ser o contrário também, né Exatamente Medo de quebrar de tão pequena Exato Daniel Pô, eu era muito ruim em futebol Sempre fui E isso era um grande constrangimento Se alguém é ruim em futebol Sabe como é que é Gigante, desigualçado Alguém me entende Ruim no futebol Igual tu, velho Ó, vou te falar Teve informação Tem informação Márcio, tua pergunta foi boa, Márcio Teve boas Márcio Passaram Mano, esse cara Ele é alto, velho O Caio Ele é alto Ele não pode ser baixo Ele não pode ser baixo Caraca Já comenta Mano, ele tá fingindo muito Ele tá assim, ó Velho Ele não tá mostrando o pescoço Velho Não tá Acompanha a minha metaforada aqui Tô falando Eu tô falando, velho Setembro A flor amarela caiu Esse mês Sério Não constrangedora No sentido de Mas assim Uma situação que vocês passaram E passam Esse menino não é alto nunca Na minha vida Por conta da altura de vocês Vocês pensam Pô No ônibus é Pode-se dizer Que é um pouquinho constrangedora Parabéns, Lô Você tem 1,50 Eu avisei Eu avisei Eu não tenho a altura Tu tem quanto? 1,73 Impossível É você Caralho, ele parece Sempre pregaram Mano, essa menina Pô Essa menina foi aí de sacanagem Comigo quando eu queria praticar esporte Lógico, né Não alcança nada É só pensar Ficou fuso Caião Cara, eu odeio transporte público Eu odeio transporte público Por né Todos os motivos A voz dele também é um Plausível E van, por exemplo Eu não pego Não tem como pegar van Ele tem 3 metros Ele tem 3 metros O maluco deve ser um titã Ele pode ser Mano, ele é alto, velho Ele é alto Quando eu era criança Eu odiava Quando a professora Pedia pra fazer fila Pra ir no parquinho Porque eu sempre ficava por último E porque eu era mais alto Hoje eu tenho 21,73 Mano, sempre O meu par, por exemplo Na festa junina Era sempre o mesmo Porque era o mais alto Da sala também E por aí, velho Isabela É... Algumas pessoas falam Que eu não vou arranjar namorado Por causa da minha altura Ai, já ouvi também Ai, ela tem que casar Com um cara de 2 metros, né Foi sempre a minha maior preocupação Mas essa mina é alta, tá? Essa mina é alta É daqui a pouco Tô botando em primeiro, não? Caramba, mano É porque é isso, né, amorzinho Tipo, acho que a gente vai ter Uma disputa forte Entre os primeiros, né? Sim, mano Acho que vai estar o... O as da parada Será? Pô Acho que os dois extremos Não, o humor foi pra Deus, né? O Matheus tá fazendo o... O emote lá Há 3 horas e meia Gente, eu tô brincando Mas é porque ele já tá fazendo os cortes, tá? Mano É por isso que eu não botou Amanhã vai estar aí Pessoas altas E você, Daniel? Então, recentemente, né Eu bati a cabeça muito forte Muito forte Imita o Raul Gil, entendeu? Mano, eu sempre imitei, velho Com meus irmãos, caralho Toda vida, velho Pra quem você tira... O chapéu Que eu machuquei Meio sério por causa disso Porque falavam pra minha mãe Leva ela no Raul Gil Ela é muito grande Ai, meu Deus do céu Ela ganhou no dominó do Zé Ele leva no Raul Gil No ventilador? Não posso se ver lá Perfeito, irmão Pode ter caído também É, você Ele caiu, bateu com a cabeça No chão Cara, pode ter sido no balcão No barco Esse cara aí Que eu não sei Esse último ser alto mesmo Luan Um esporte que você gosta De praticar assim? Futebol, sem dúvida Iza Mano, esse cara é pequeno Eu competi em natação Por muitos anos Opa Quem faz natação cresce Caião Corrida Aí pode ser que ele seja Parrudão mesmo, né, mano Ele pode ser que ele seja Andar de... Natação cresce Caião Corrida Aí pode ser que ele seja Parrudão mesmo, né, mano Ah, parrudão Pode ser que ele seja Andar de kart também Aí, porra Ele é do caralho, né Isabela Beat tênis Beat tênis? Beat tênis Bebeza Também, né? Braços do tamanho do... Plau Daniel Remo Remo? Remo? Eu não esperava o Remo Não esperava Caralho, o Remo? No Remo És imortal No futebol És um traço De união Brasil Portugal Sempre ele O Vasco da Gama O cara do Remo Ele é alto É? Não Eu não tenho essa informação Tu tem essa aí? Eu não tenho A gente conhece Os Grael, né Não é Grael Toben, Gael, Tarben, Grael, Thor Não sei o que Grael é... É verdade Verta é alto Mas os aejos é menor Isaquias, cara E a canoagem Vocês gostam da altura de vocês? Mais ou menos Mais ou menos? É mais ou menos Esse cara deve ter uns 60 Isso vai tranquila Essa aí é 1,40 Caiu 2 centímetros a mais Nunca faz desfeita, né Dois centímetros a mais Sempre bom, né Caralho, tu quer 2,15 metros Ele falou onde? Eu não entendi Os 2 centímetros a mais Cheio da marra, hein Tá se achando gostoso, né Eu também tô Sentidos, né Bom comentário Parabéns pra ele Calçar um pouquinho a menos Ia ser melhor Tá escrito aqui, pô Mano Esta mulher é alta Ela me entende Ela sabe o que é Entrar na Shein E ver Calçado mais O maior que tem 39 Vai pro caralho Com 39 Bela, gigante Porra Gigante Essa mulher é grande Ela é forte candidata Fala, Daniel Eu sou Bela também Bela fodida Sempre tem gente mais alta No mundo, mas Tô satisfeito Sempre tem gente Mais alta no mundo Eu acho que esse cara É alto, mas ele tá Tentando blefar E eu acho que a Isabela É uma delas 1,76 Eduardo Quanto você calça? 39,40 Mas mais pro 40 Havaiana 41,42 Cara, tipo assim Voltando ainda Naquela ideia de infância Que o Márcio trouxe Eu queria saber de vocês Se vocês eram Os primeiros escolhidos Naquele momento ali Do PEG Que tinha que ter Tirar time De educação física Eu não era a primeira A ser escolhida Porque quem escolhia Era eu A mãe era braba Nos esporte Eu era uma cavala Se vocês eram Os primeiros escolhidos Nos times Ou não Posso dizer que eu Ficava sempre entre os três Sempre entre os três Três primeiros E isso não diz Absolutamente nada Nada Se ele pode ser baixo Ele pode correr pra caralho Mas o que tem a ver O pessoal Alta não corre bem Já viu o tamanho do Zenbolt Cara, mas aí É uma corrida profissional Pô, ele é Eu ia falar burro Mas, né Não vou agir dessa forma Mas falta um pouquinho Às vezes De pensamento Pro PEG, né Pô, quando Não, o que é isso? Quando criança Mais novo Mais novo O altão É tudo lerdão Ninguém corre pra caralho Exatamente Meu filho Eu corria bastante Inclusive Fui disputar na corrida Mas era salto Daí Não era corrida Era salto Salto em distância Disputei Aham Mas eu perdi Para um cara Um cara Que era mais alto que eu Tu disse tipo Pique-pega essas coisas É Era a primeira Sempre primeira Fala tu Primeira Pô, fui sempre bem Desengonçada Então não Ela já se entregou Aqui tu vai ser primeira Pô, fica tranquila Aqui tu vai ser primeira Não, então Desengonçada Nem precisa se falar Eu até hoje Futebol, por exemplo Era um dos últimos Mas no basquetão Né, papai Era ruim Aí Vamos lá Fazer a order Basquete, mano Eu jogava legal Só que basquete É insuportável Porque tipo Eu era alta Então eu queria fazer basquete Porque todo mundo falava Para eu fazer basquete No basquete Eu encostava na pessoa Era falta Aí era assim Isabel expulsa Cinco minutos Eu ficava mais tempo Expulsa do que jogando Pô, tu não pode encostar Eu estava acostumada Com handebol Handebol, minha filha Jogava a pessoa fora da quadra Para pegar Pô, não foda-se Basquete tu encosta Ah, pô Pô, vai pro caralho Sobre a Eu sei pra gente Eu e Alvo A gente ter cravado Que Isabela e Daniel É um gigante Ninguém vai falar nada Eu não quero falar nada Eu vou fazer a minha ordem Bacana Não, mas você acha Que o Daniel é gigante? Não, tenho certeza É, mano É muito grande Ele é muito grande? É, tá Porque se ele for aqui também Ele é o Frodo, né Tipo Cara, então Mas a pergunta pra vocês Essa parte de você ser muito grande Não quer dizer que seu rosto É mais aluno Jogava Jogava muito vôlei Mas eu fui mais longe Assim com handebol Porque daí eu disputei O estadual Vôlei Na educação física Eu era no bloqueio Gostava mais de ficar no bloqueio, né Ficava só ali Mas gostava mais de ficar Nada, assim Não tem nada a ver com isso E gostava de dar uma porrada também Não sei como chama Tinha um levantador E eu gostava de cortar Em áreas que a gente não sabe Não sabe, né Eu botaria ele em primeiro Ele em primeiro Mas handebol foi o que eu mais joguei E aí, beleza Ele em segundo Handebol e queimada A gente pode considerar Queimada aqui Como eu era muito grossa Eu era muito boa na queimada Porque, tipo assim Eu realmente dava bolada Pra pessoa sair Entendeu? Então eu usava toda a força Que eu tinha Realmente complicado Não à toa Hoje eu faço, né Academia aí Pra canalizar A raiva Tem medo de fazer merda Aqui Vai bater o carrinho Eu acho que é isso, mano Única alteração é essa? Única alteração? Única alteração Cara, vou te falar Bate a vitória Mano, eu acho que tá certo Mas eu acho que O Caio é maior que ela Mas por muito pouco Eu acho que o Caio é maior que ela Por pouquíssimo, assim Ou ela é maior que o Caio Por muito pouco Mas eu acho que Esse menino ali O Toninho Vou chamar ele de Toninho Porque ele parece meu irmão, tá? Porra, a cara do meu irmão O Toninho ali Eu acho que ele é menor Que os dois Ele é menor Do que A mulher que representa As mulheres altas E do que o gostoso Eu acho que tá bem colocado, mano O outro lá nem conto O outro lá pra mim Tem um metro e dez Eu acho que faria outros também Só que, por coitado A Isabel já mexeu tanto? Não, é, exatamente Mas colocaram ela onde, por exemplo? Atrás do Luan Eu acho que ela é menor do que ele Eu acho que ela é menor Eu tenho certeza Eu tenho certeza Mas eu tô É, por enquanto eu acho que tá justo Vamos estudar mais Eu acho que vocês foram bem na Isabel ali Bom Então partiu pro terceiro round, rapaziada Que agora Deixa eu fazer umas perguntas de bate pronto Né, rapidinha Pra ter aquela resposta mais simples, né O Pig tá pensando até agora Realmente Doutor, quer começar? Cara, posso começar Eu sei que eu já tenho a resposta de um Mas eu acho que vale assim Mesmo assim a gente ter a resposta dos outros Eu queria o apelido de vocês na infância Meu era hambúrguer Hambúrguer Posso explicar? Pode, claro Tinha muita espinha na pré-adolescência ali E era como se fosse o gergelim Criança é um bagulho Nossa, credo Eu tinha um amigo chamado chapisco Por causa disso Leite, é o meu sobrenome Leite, tá aí Pirulito? É Mas não colou Não colou, exatamente Não teve nenhum outro Depois que tu assassinou três pessoas Então Eu era Jesus Foi seu cabelo grandão Absurdo Jesus Comeu alguns Espanador da lua Gigante Girafa Dinossauro Por que será? Mano, ela é Ela é muito, velho Ela é alta Muito, assim Muito Papo reto Dinossauro E detalhe Detalhe A única coisa que me chamaram Era de girafa E foi uma vez também, né? Por que será? Vocês acham que foi uma vez? Porque eu respondi a pessoa Que a pessoa era pequena pra caralho Eu chamei de lenhadora de bonsai Essa aura é muito forte Ah, cuidado que a lenhadora de bonsai tá falando Nunca mais me encheu o saco Espanador da lua Os caras Já tem uma ideia bem clara na minha mente Vai, Marcissa, tua vez agora Assim, eu vou pra uma pergunta Que eu vou até mudar o número aqui Porque eu acho que isso aqui é muito valioso Porque eu tô contigo Vamo lá, Luan 10 centímetros de altura Mano, é bizarro Eu nunca começo Eu juro pra vocês Eu só respondia, véi Eu não levava o desaforo Eu não começava Mas também não sou palhaça Oxi 50 mil reais 50 mil reais É o quê? Volta Vamo lá, Luan 10 centímetros de altura Ou 50 mil reais 50 mil reais Cara, 50 mil reais Você colui esse valor Pelo amor de Deus, mano Agora já foi, agora já foi 50 mil Então vai ficar com 50 mil, né? 50 mil 50 mil Eu não quero mais saber da minha pergunta Boa, Marciel Tá devendo Merda de perguntas Por que eu tava contigo pra caramba, Marcissa? Cara, porque assim Na minha cabeça Tipo assim Pô, seria maneiro Por exemplo, eu tá com 1,86 E 50 mil reais? Pô, mas É porque É porque já é rico? Porque ele é milionário, né? Mas quanto que... Não, óbvio que não Mas quanto que é uma cirurgia Por exemplo, pra aumentar tudo? Deve ser mó caro, mano Marciel, não existe Isso Existe isso? Aumentamento Cara, eu vou puxar uma aqui Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Quem tem, joga Você quando vai se relacionar com alguém Prefere a pessoa mais alta ou mais baixa? Mais baixa Aí, vai no chão Isa? Na média Na média Vai lá procurar no Hobbit No set do Hobbit Na média, p*** É, na altura dela Na altura dela Vai lá junto com a Fonfis Lá pra casa do Hobbit, porra Essa menina Mano, ela não vai me enganar Não é possível Mano, se ela for a mais alta Eu encerro a live, tá? Eu vou encerrar a live em Insta Não vou dar nem tchau Na minha altura Papo de baixo, hein? Mais baixo Na altura dele, mano? Atualmente Até mais baixo vai Até mais baixo Eu quero dar um abraço pra Isabela Tipo assim Eu queria fazer uma pergunta Mas acho que ela era muito relacionada A parte de cima da tabela E agora Eu já tô com dúvida Só nessa parte de baixo aqui De verdade Pra tu, tu acha que a gente já matou Essa parte Ali, ali Já tá Já tá Já tá certo Vamos lá Tem algum famoso Qual as pessoas dizem Que vocês são parecidos? Não, eu não Era mais por causa do nome Pô, ele é a cara do meu amigo Daniel, véi Daniel, um beijo É igualzinho ao Daniel Meu Deus do céu Até o corte de cabelo Era mulher que ele estourou na época Mas só por causa do nome LS Cara, uma vez falaram Que eu era parecida com a Bruna Marquezine Eu acho que não tem nada a ver Nada a ver mesmo A Bruna Marquezine é alta, mano? É alta É Coisa que a Isabelle não é Mas ninguém As pessoas que falam Ai, tu é parecido com tal Não pensam na altura Pensam na cara só Não pensam em tudo Faz stand-up Tem dread também Brasileiro? Brasileiro Esqueci não Baiano Jordan Jordan Ele mesmo Jordan Então, o louco abriu Esse cara é muito gato, véi Eu sou botafoguense Nossa O louco abriu Deus me livre Tem um louco abriu Muito, muito, muito Tem um que é de louco mesmo Abreu, claro O Ana Piovani Caralho Eu tô muito alta, cara Ela é O cara do... Tem seis dedos? O Ana Piovani é alta É a Cicarelli, cara Que tem seis dedos A Paula Tolle Você parece... Oh, a Paula Tolle parece, tá Esse mesmo com as duas Eu vou trazer uma pergunta A Paula Tolle parece Parece uma mistura, tá, inclusive Tá desvendando os baixinhos Ela é o Xuxa Quando vocês vão no mercado Vocês têm dificuldade Em pegar o item Da última prateleira? Não, eu também tenho Você não tem, desculpa Qual mercado tá indo Diferente do meu, filho? Caralho É o que eu tô falando? Caralho Você tem dificuldade? Sim Não Dependendo do que tu falar Tu vai andar daí, hein? Também não Aí, Luana Mano, essa menina Ela tá metendo louco, véi? Tá certinho Vai ficar sentada em conforto Ela pode falar Não tenho dificuldade de pegar Porque eu subo numa escadinha Daí tu não sai mais, parceiro Copinho d'água Chico Falta o Chico Moleque, o Chico Cabeça do Chico tá assim, ó Vou fazer a pergunta Que é a seguinte Se vocês fossem um animal Qual animal vocês seriam? Boa pergunta, hein? Rapaz, difícil Pô, eu ia falar águia Não tem nada a ver com a altura Relacionando com as outras Tem sim Puta, acabei de parar Pra pensar que tem Porque toda vida Que me perguntam isso Eu falo águia Falo às vezes lince Mas principalmente águia, véi Puro logicamente E essa pergunta é muito Um guaxinim Um guaxinim Cara, eu não tô achando É que guaxinim é foda Ah, sei lá Eu sempre quis ser uma cobra Caralho Forte Mas qual o tipo? Colorido Gorila Na bunda azul Segundo meus amigos Gorila também Gorila? É um bicho muito foda mesmo Tem jeito Cara Tem que falar de girapa, né? Não vale girapa Tá Ah, eu seria um labrador Pela personalidade É, beleza Pela altura Aqui Essa mulher tá me passando Uma vibe meio Hum, sei o crinho, né? Também, né? Já tá bem claro É, pela altura do dogue limão Tô muito curioso Pra saber Sua altura Cara, essa resposta do Caio, mano Me dá mais impressão De ele ser Meio forte mesmo, tá ligado? Aí ele lá fazendo assim É, pra caralho Pai tá em bulking, né? Que negócio Ai ele lá fazendo assim É, pra caralho Pai tá em bulking, né? Por isso que é difícil O ombro dele tá batendo na lateral Ele pode ser um bonequinho de totó também Batinho, fortinho Quem que é lá, galera? Aliás, quem que é não, né? Tem que ser Maciá e Pig Maciá e Pig Eu, hein? Os dois que não se levantaram Eu descobri o que era bulking esses dias Por conta do César Parece o Luan que não se mexe Tá na mão de vocês, hein? Vamos fazer aqui então, Pigzai Então é isso que tu pensa, né? É Tudo certo? Ai, não Peraí Enfim, não Bora, paizão Que isso? Direitinha, direitinha, direitinha Traz ela pra cá agora Pra depois eu acertar ele Calma A gente tá agora até contra Em questão matemática Vem pra trás agora Uma possibilidade mais baixa Pô, assim Tu acha que isso aqui é loucura? Mas tu acha que é loucura? Então, agora eu fiquei um pouco Na dúvida ali O que que tu acha? Cara, é porque assim, mano Eu posso Calma Isso tá na regra de tipo assim O Caio ser menor que a Giulia Fala uma parada Ele é muito alto, mano O Daniel é muito alto, mano Cara, mas ela é Pra mim Não, eu sei que ele é muito alto também Mas, mano Ele é muito alto, mano Esses homens estão malucos Tem 1,89 E ela tem 1,87 Então tu tem que trocar, pô Não, então Eu trocaria Eu trocaria Vamos trocar então Isabela tem 1,93 Não, olha só E tem uma coisa também Que a gente tem que se lembrar Tipo assim É que a gente tá se apegando Muito às respostas da Isabela Que parecia ser a mais frustrada com a altura Não frustrada é a melhor palavra Mas assim É que teve mais questões com a altura Não necessariamente faz isso dela A pessoa mais alta É que mulher Porque pra uma mulher ser muito alta É diferente do homem ser muito alto Tá ligado? Exato Por exemplo Ah, não vai ficar com ninguém Girafa Tipo assim Pô, gente Espanador da lua Eu não sei Ô, Roquidão Eu também Na verdade O Maciel ali É o que eu acho mais assim Um pouco de preguiça O Pig é mais um negócio Tipo assim Ele acha Ah, é engraçado assim Se é o burrão da galera e tal Eu tenho Eu fico Ah, tá bom Não sei Às vezes ela só foi zoada Tipo por ser alta Ela é uma mulher alta Vamos deixar, né Vamos deixar passar Vamos evitar O que você quer fazer Vou contigo Não, não Tipo assim Eu só trocaria aqui Mas assim Baseado em vozes da minha mente Tá ligado? E outra Colégio, mano Mulher Posso estar falando Uma atrocidade aqui, tá? Tende a tipo assim Dar um boom de crescimento E estagnar Ela pode também ter ganhado Esse apelido de Espanador da lua aí Porque no ano ela ganhou Pô, eu lembro que a minha irmã Teve um ano que ela cresceu 10 centímetros Tá ligado? E um ano Depois nunca mais cresceu Às vezes aconteceu E aí o mais alto Você chama menstruação, gente Daniel Você quer deixar? Quero É, eu tô contigo Vambora Fechou Se eu pudesse agora Ficou assim Mano Eu não tô acreditando nisso Gente Por que que eles estão deixando Essa menina Que parece já um hobbit Ela já parece que ela tá em pé Gente, será que Eu que tô amalucando aqui Vamos trocar então Vamos trocar Não, não A gente vai até fazer uma pergunta agora Pra decidir assim É porque é só a sensação, né Cara, não é impossível Rapaziada, começando agora o último round Temos uma missão Uma pergunta só pra ser a matadora A pergunta, né A pergunta Vamos unir as forças aqui Pra fazer essa pergunta Uma só pra todos Não, eu acho mais difícil aqui, cara Esses três aqui Da parte de baixo Ali eu tô bem tranquilo Pô, tu acha que ele tá garantido Puto Donatelo Sim A gente pode ir pro lado Escroto matemático, né Não, não é mais provável Que o Daniel seja mais alto Do que a Isabela Questão científica mesmo O Lua foi no que Falou que tem problema Ele pode Tô levantando essa bola aqui Mas eu pensei que Qual que é a pior parte De sua altura, tá ligado? Acho que isso é bom Isso dá possibilidade de respostas Tem com uma gostosa Eu te amo, né Obrigada pelos 30 Tamo junto, meu amor Muito obrigada Desenvolvidas, né Tipo, não é só um par É, a ideia também é que Não, a galera não possa responder Ah, não tem Só tem medo da pessoa Falar, tipo assim O que tu falou Não tem Vamos fazer essa, então? Então vai Cara, essas discussões deles Estão muito Universidade Unicu, né Vamos lá, Isa Qual que é a pior parte De ter sua altura? Cara, algumas Mas eu acho que a pior É a dor nas costas Ela é muito alta, gente Não tem como ela Vamos ficar em primeiro, gente Ela é alta Eu tava pesquisando aqui Problemas de gente alta Apareceu logo Problemas de coluna Ela é alta Ela é alta real, assim Inclusive, tô marcando Uma massagem, gente Porque começa a academia Impossível, pô Pô, ela é muito alta, cara Fábio, Daniel É, é a pesquisa do MR, pô Me arrola Falta de conforto Porque isso se aplica Pra várias situações É Não, falta de conforto Porra, aí foi específico, né Eita Comprar sapato Nunca tem tamanho feminino Caraca Ela é alta Ela é alta Eu tô falando que ela é alta Pô, moleque Ela é alta Eu tô falando Não Não, é Também acho que tá Também acho que tá Eu vou trazer de novo Eu tô achando que o Caio Não era um Você tá achando que o Caio é mais baixo? Por conta da resposta dela Eu tô... Você, Caio Cara, do geral Eu gosto muito O problema mesmo Coloca barretina Resposta É transporte público Mano Cara, eu não entendi uma palavra Desculpa, gente Só o transporte público Você deve ser um brucutu, pô De cacação, moleque Largão, pô Você... Mulher, que nem é pra caramba Toma assim, ó Ele... Ah, moleque Dito isso A gente tem que Confabular Enquanto a gente vai tendo uma atitude Levanta aí Vamos levantar Geral? JJ? Não, JJ JJ acho que é pesado, não? JJ é muito Quem vai? Vai vocês dois É Levanta aí, levanta aí Eu acho que... Então, mas... Por que que é JJ, gente? Acho que tá certo É isso aí É isso aí É levantar aí discutindo, pô Não, e quem... Não, quem tiver... É geral junto Porque pra mim eu tô confortável Com essa ordem, tá? Gente... Gente, pra mim eles alucinaram, mano Eles estão alucinados Ó, eu vou falar a minha ordem A minha ordem seria O Caio Aqui A Isabela aqui A Isabela? Isabelle? Não sei A mulher que eu tenho certeza que é alta Aqui O Toninho, meu irmão Aqui E, pô Entre esses dois Eu ainda acho que essa menina é mais baixa Que o... Que o... Que se acha o Luan Santana ali Essa menina aqui, gente Ela não tem 1,50, mano Eu tô falando que ela é a Julia, véi Só pelo... O pescoço Tudo pequenininho Tudo... Mano, eu acho que eles surtaram, mano É... É que assim... A minha maior dúvida é Entre... Eu... A minha maior dúvida é entre ela E ele Quem é maior? Porque eu tenho quase certeza que o Caio é maior que os dois, véi E a minha dúvida é entre ela Ai, eu sei Eu tô... Já tô maluca, já Tá confortável com essa ordem? Tá tarde, preciso tomar um ansiolítico Não mudaria nada Também não Cara... Porque é muito botar o Daniel na frente da Isabela Mano, eu botaria o Daniel na frente da Isabela Eu não colocaria Não, tudo bem Eu vou perder na botaria Meu Deus, mano Não Não botaria? De jeito nenhum De jeito nenhum Daqui pra cá eu acho que tá mexe A minha ordem pessoal é essa A minha também Alguém... Alguém trocaria? Cara, alguma vez Chico Moedas já acertou, gente Não é possível Eu trocaria o Daniel como o mais alto no lugar da Isabela Só lembrando assim A gente mexeu todo mundo de um lugar Menos o Luan Pode ser uma coincidência A produção pode deixar de propósito ali? Pode, mas assim Só vou deixar essa pulguinha atrás da minha própria orelha Eu lembro que no meio do vídeo Eu tava falando que a Isabela podia ser a mais baixa Tu concordou E agora ela tá ali no meio Pô, mas a gente posta que ela deu... Não, que é isso Mas aí depois... Mano, mas ela é baixa Ela veio, ela veio Pois é, então Ela não deu nenhuma resposta que... Ele quebrou Eu tava com a certeza, tipo, mais... Tá ligado? Agora eu já tô no... Mas eu acho que ela tá bem posicionada ali agora Não, o João que me pega nele Que ele foi a única pessoa que falou Que tem problema no mercado Pegando a última prateleira, tá ligado? Isso é muito forte Cara, então é isso, né, Chico A gente vai manter... Mano, isso daí é uma pergunta pra gente É um desespero, gente É isso, esse é o resultado final pra vocês Eu vou acabar sendo... Moon Knight, muito obrigada pelos 15 Beijo pra vocês Eu vou acabar sendo vencido Eu realmente acho que o Daniel é mais alto que a Isabela Mas é isso, eu entendo Democracia, perfeito Bom, então é a nossa decisão É isso, né Mano, que... Tá muito satisfeito com isso Cara, não é possível que eu esteja tão... A gente tem a última chance agora, gente É a última chance Não, é isso, é isso Vai dar bom Então é isso, vambora Agora... Tô confiante Tô confiante Ai, meu Deus, que desespero Demora não, produção Produção, produção, não demora não Rapaziada Produção autorizou que a gente vive, tá Portanto, em 3... 2... 1... Ombro dela é alta Ai, caralho Que que... Olha o tamanho dela, cara Olha o tamanho dela, cara Olha o tamanho dela, cara A gente errou tudo O que que eu falei pra vocês? Nossa, eles! Casimiro Os teus amigos estão precisando de uma ajuda Tá faltando uma bancada feminina Nesse teu programa aí dos amigos, tá? É só isso que eu tenho pra te falar, véi Pelo amor de Deus Vai tomar no cu Pô Mano Todo respeito É a minha Olha aqui Mas quinto os dois é mais alto Eu acho Daniel é mais alto que Isabela Não, a gente não A gente errou tudo, mano A gente errou tudo, mano Tá na ordem, então De gentileza E qual que é a altura de vocês? Vai na ordem Eu tenho 91 87 83 63 Eu errei entre os dois Eu achei que o... É a mais alto que Isabela Não, a gente não A gente errou tudo, mano A gente errou tudo, mano Tá na ordem, então De gentileza E qual que é a altura de vocês? Eu tenho 91 87 Uuuuh 83 63 E 44 Mano, eu falei que essa mina não tinha um metro e meio Eu falei que ela era a Julia Eu falei que era a minha mod, véi Entra em contato comigo, Isabela Isabelle Não lembro Entra em contato comigo Pra ti entrar na minha moderação, por favor Precisando de mais gente aí A galera tá enlouquecendo Tô precisando Essa vaguinha já pode ser tua, tá? Porra Mano, eu sabia que ela não tinha um metro e cinquenta, véi É mais alto É mais alto É Mais pouco Esse homem aí foi o mais bonito que já apareceu aí nesse programa deles Eu também Em primeiro lugar Tô muito impressionado com o Caio Eu tô muito feliz de vocês terem errado De verdade Pô, tá Estiloso, bonito Bah Uhum Mas por quê? Ah, porque Aqui é Não sei se vocês ligaram pra isso Mas aqui é rivalidade Não sei Tô competitivo Isso mesmo Vai falando Muito se explica porque o apelido dele não foi pirulito Como que tava a disposição de vocês dentro da caixa? Porque você tava com almofadas? Ah, imagina ele falar aí que o meu apelido foi pirulito depois da minha vida adulta e tal Mas aí não queria comentar Que foi o que eu pensei, infelizmente, aí quando ele falou Aham, eu tinha um maior banquinho e três almofadas Ah, moleque Eu tava com um banco e uma almofada só Falei que era centroavante Cara, mano, eu sabia, mano Olha aqui o ombro dela, véi Olha o ombro dela Porra Conheço um quando eu vejo, porra Na verdade a gente continua 100% E aí a gente acertou tudo E dessa vez a gente errou tudo Eu comemorei Porque as pessoas estavam na mesma ordem Mano, que lindo A gente tem a nossa corcunda da Pensilvânia E agora a nossa corcunda do Brasil O Brasil é inteiro teu, Isabela Tamo junto Os caras fazem ranking ou 100% Pô, as costas é muito triste, véi Na hora que eu vi a Isabela no meio Falei, a gente acertou Só que depois que eu realizei o tamanho dela Perante os outros Quando eu também fui me ligando no tamanho dela Assim, tudo foi tipo esse caralho Pô, tá maluco Cara, eu tinha certeza que vocês não Não iam me errar, sabe? Eu tô muito feita A produção Eu também tinha, querida Acho que qualquer pessoa São também, ó Botaram ela de com tanta almofada Que o pescoço dela estava muito para fora da caixa Óbvio Foi a primeira coisa que eu falei Donatello Pô, tu é meu UTT, Donatello Pô, tô falando demais nesse vídeo, né, véi? Desculpa Vocês se afogando ali Tava difícil também É porque muda muito, né? O tronco é diferente da perna Você olha pra cara dele Já entrega Pô, 10 metros de cavaiaca De peste Não, não, não Tava só daqui pra baixo Acho que ninguém vai querer sair na mão Com o caião Tu não quer puxar aí o trailer do próximo vídeo? Vai, irmão? Claro Fala, galerinha Então assiste o trailer do próximo vídeo Se não, já sabe, né? Ai, que difícil Nossa senhora Desejo sorte aí a todo mundo que é hétero, viu? Quando eu entro no camarote A galera sente minha presença, tá ligado? Tu tem uma presença marcante Eu fiquei muito neurótico, mano Mano, não gosto de peixe, arrudo, nada Não gosto de mau tiro Eu odeio o mau tiro Ele não gosta do filho, então Desenvolvi uma condição Chamada bromidrose Porque eu suro muito E realmente o suor tem um cheirinho mais do Eu que trabalho com cozinha Aquele tanino do alho Parece que tá sempre temperado, né? Que noxo Ah, isso é tipo Ah, esse é o outro que apareceu Quem tem CC Pô, isso deve ser publi, né? Que porra de vídeo é esse, véi? Não, não Isso aqui eu não vou ver agora nem fudendo Pelo amor de Deus Mano, eu tenho que jantar pra todos nós Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma